Você quer aprender a fazer essa pintura 3D? Então fica comigo até o final desta aula que eu vou te ensinar passo a passo, bem detalhado, para você aprender. Ok? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações do YouTube, quando eu fazer vídeos novos. E se você gosta muito de pintura 3D, vou deixar aqui em cima no card uma playlist com muitos vídeos 3D que eu ensino passo a passo. Essa mesma playlist eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza? É só conferir e assistir lá e aprender. E se você é novato no canal, seja bem-vindo. Aqui é o canal Fábio Arte Visual Oficial, que sempre tem arte para você aprender. E se você gostar, curte, compartilha, pessoal. Aqui eu ensino gratuitamente aqui no YouTube. Eu tenho o enorme prazer de ensinar você aqui no YouTube. E se você gostar, curte aí e compartilha com os amigos. E se você não gostar, meu amigo e amiga, deixe o seu dislike também. É também importante para o canal. O importante é que você participa. E se você tiver alguma dúvida sobre o trabalho, deixe aqui embaixo nos comentários. Ok? Então, boa sorte a cada um de vocês e sucesso no aprendizado. E é isso aí, pessoal. Agora nós vamos fazer o nosso molde efeito 3D. Ok? Ó, você vai pegar um papel cartão ou um papelão. Se o papelão não estiver esquadrejado, você esquadreja. Compre um esquadrejador aí que pedreiro usa, esquadreja. Deixa certinho, ó. Esquina certa, porque o papel cartão já vem esquadrejado. Ok? Você vai tirar a medida de 50 centímetros de largura com 36 de altura. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar a metade de 36, vai dar 18 centímetros, né? Vamos marcar aqui. Ó. 36, 18, né? Tirou a metade. Nos 50 centímetros, você vai tirar 25 centímetros a metade. 50 centímetros, 25, ok? Na lateral, do mesmo jeito, 18. E na parte de cima, 25 centímetros também. E agora? Agora nós vamos fechar um losango. Sim, losango. Por que losango, Fábio? Porque nada mais são figuras geométricas que nós vamos utilizando e dando formato de pintura 3D. Ok? O que eu estou usando aqui para arriscar canetão marcador? Esse aqui é uma caneta posta. Eu uso também marcador para retroprojetor da marca Pilote. Esse aqui, ó. Eu só uso para fazer o molde e riscar a parede só nos meus vídeos, tutoriais. E no meu curso também. Por que que eu uso? Para ficar melhor, para aparecer para você que está assistindo. Mas o meu trabalho particular, eu não uso isso aqui não, pessoal. Eu uso lápis. Por que que eu uso lápis? Eu te aconselho a usar lápis. Por quê? Porque o lápis se afia bem afiadinho a ponta dele, ele não vai roubar na medida. Isso aqui rouba um pouco. E se roubar um pouco a mais ou a menos, um milímetro, dois milímetros, na hora que você fazer o encaixe com a parede, não vai dar certo, não. Ok? Então vamos fechá-lo. Vamos fechar o nosso losango, ó. E a régua que eu estou usando aqui, pessoal, eu uso régua de alumínio. Essa daqui é de Nox e eu uso régua também de NDE. Porque sempre tem alguém perguntando qual é a régua que eu uso, beleza? Ó, pessoal, fechou o seu losango, ó. Já está dando até uma aparência na bandeira do Brasil, né? Mas não é. Ó, o losango está pronto. Você pega a medida do centro, ó. Tira de cima e embaixo. Ok, ó. Agora eu vou pegar uma régua menor, pessoal. Essa aqui é de alumínio. E agora? Agora é o seguinte, pessoal. Nós já fechamos o nosso losango. Agora você vai tirar a medida de 5 centímetros. Aqui, ó, na diagonal. Nós vamos fazer uma lista com 5 centímetros, uma com 3, outra com 5 e outra com 3. Quatro listas. Duas com 3 centímetros e duas com 5 centímetros, ok? Vou marcar duas de uma vez. Vou marcar de uma de cada vez para não confundir vocês. Ó, você vai medir na lateral aqui, pessoal. Não mede aqui, não. 5 centímetros aqui, não. É aqui, ó. Na caída aqui, tá bom? Então, ó, 5, 5. Deixa eu só anotar aqui, ó. 5 centímetros. Fechamos os 5 centímetros. Essa daqui. E agora? Agora uma com 3 centímetros. Aqui também, ó. Não mede aqui, não, pessoal. É aqui, ó. Na diagonal. 3 centímetros. Mais 3. Fecha ela também, ó. Colocar aqui, 3 centímetros. No 3 ficou pequeno, mas acho que tá aparecendo na câmera, né? Tá aparecendo. 3. Agora mais uma de 5 centímetros, ó. Fecha. 5 centímetros, pessoal. Deixa eu anotar pra você não confundir, ó. 5. E agora mais uma de 3 centímetros. 3 centímetros, ó. E agora, pessoal, esse outro lado aqui, ó. Vocês não precisam marcar desse lado aqui. Só desse, ó. Ó, 5 centímetros. Vou colocar mais pra cá. 5. 1, 3, 8. Aí mais 5. Mais 3. Só fechar, ó. Pega esse ponto, fecha aqui, ó. Não é tão difícil, pessoal. Basta você acreditar que você consegue, e você consegue. Deus te fez inteligente. Todos nós conseguem. O que eu sempre falo. Eu tenho esse trabalho como uma terapia. É muito prazeroso trabalhar com arte. Ó. E o segredo, pessoal. Você errou, tenta de novo. Vai tentando, fazendo, praticando. Nem tudo você vai conseguir na primeira vez. Muitos. Tenta a primeira vez, não conseguiu, já desiste. Desanima, já chuta o balde. Não, pessoal. Tem que persistir, treinar, praticar. Quanto mais você praticar, o segredo é praticar. Praticar e praticar. E não ter dó de gastar material nem dinheiro para você investir em você mesmo. Ok? Ó. Nosso molde está pronto? Ainda não. O que você vai fazer? Essas partes com 3 centímetros, esse risco aqui você não vai usar na hora de pintar. E nem esse aqui, ó. E essa parte aqui está fora. Você vai recortar. Entendeu? Ó. Você vai recortar. E essa parte aqui vai sair fora. Beleza? Ó, pessoal. Você vai pegar a sua tesoura aí. Sua tesoura, ó. A mesma medida. Entendeu? Tá vendo essa parte de baixo aqui? Você vai recortar, ó. Pega a sua tesoura ou estilete. Se você for cortar no estilete, coloca em cima de um vidro ou uma cerâmica bem lisa. Coloca a régua de alumínio ou de inox e corta. Ou na tesoura é mais fácil. Aí o que você vai fazer, ó. Você vai fazer um furo aqui, aqui e aqui, ó. Na hora de riscar na parede, é só marcar os pontos e fazer a ligação com a régua aí. Os riscos do lápis, ó. Você vai fazer aqui, aqui e aqui, ó. E na parede, pessoal. Vou dar umas dicas importantes para vocês na hora de riscar, ok? Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Aqui eu fiz uma medida aqui, ó. Um painel. Só para fazer a pintura, para ensinar para vocês, que depois eu apago isso aqui. Não tem necessidade de eu fazer na parede toda. Só no meu curso eu faço na parede todinha. Mas aqui não tem necessidade, beleza? Do mesmo jeito que eu vou ensinar você aqui, com esse tamanho de molde, você pode fazer a sua parede todinha aí. Ok? O que você vai fazer, ó. Se você for começar pelo centro da parede, eu gosto de começar pelo centro da parede. Mas não é obrigatório. Você pode começar de baixo para cima, de cima para baixo, da lateral, de qualquer lugar. Lateral esquerda, lateral direto, qualquer lugar vai dar certo, ok? Mas se você for começar pelo centro da parede, pega a sua trena, média largura da sua parede. Exemplo. Se der três metros, você vai marcar um metro e meio. Faz um risco. Pega de cima para baixo, do forro para baixo. Vamos supor que deu três metros também. É um exemplo, pessoal. Um e meio também. Você vai marcar, vai fazer tipo a cruza. Aí você já vai ter o ponto certo no meio da parede. Chegou no meio da parede, o que você vai fazer? Pega um nível aí, ó, desse de petreiro. Nivela certinho para ver se está certo o risco. Está certo? Então, você já tem o meio da parede para você ter o ponto de partida. Só o primeiro molde, pessoal. Nivelou o primeiro, os outros vão sair tudo certinho. Do jeito que você nivelou. Se nivelou reto, vai sair tudo reto. Se você nivelou na diagonal, vai sair tudo na diagonal. Ok? Agora é o seguinte, pessoal. O meu aqui eu vou riscar desse jeito, nesse sentido para lá. Mas você pode riscar para cá. Fica bonito também. Você pode riscar assim, fica bonito também. Assim também fica bonito. Com o mesmo molde, a maioria dos moldes, dá para você fazer vários efeitos aí. Ok? Ó, vou centralizar o meu certinho aqui no meu risco que eu fiz. Do jeito que eu te ensinei. Para você não ter erro. Ó, vou riscar com o marcador da pilote. Mas você vai usar lápis. Só relembrando, eu só uso para fazer os vidros. Beleza? Ó, pessoal. Você nivelou o primeiro? Igual eu ensinei você anteriormente. E agora, marca os pontinhos, ó. Os furos. Marcou. Na lateral, marca, ó. Também, ó. E agora, cara? A gente aconselha, esse modelo de molde aqui vai sair riscando assim, ó. Riscou mais um aqui. Ó. Marcou, pessoal, ó. E agora, cara? Ou você risca o outro aqui na frente, ó. Ou aqui atrás. Aí depois, fez uma pideirinha. Ou três desse aqui, ou quatro. O que você vai fazer? Você vai intercalá-lo. Coloca em cima. Ou embaixo. Ok? Eu vou colocar esse aqui em cima. Ó, pessoal. Marcou. Marcou. Por que que é bom você usar lápis, pessoal? Porque você errou. E como você apagar, fácil. E o canetão, se você errou, só passando tinta. Ok? Ó, marcou esse daqui, ou você marca esse. Ou faz na sequência, igual eu te falei. Marca três ou quatro. E vai intercalando aí, ó. Ó, vou fazer mais um aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Se você fazer tudo na medida certinho, ó. Não dá erro, não. Não se encaixa. E não é matemáticas. Errou um ponto, uma vírgula, vai dar errado. Aqui é do mesmo jeito. Errou um milímetro, dois milímetros, vai dar errado. Ó, marcou. Aí, o outro vem aqui, ó. Ó, dá o encaixe certinho, ó. Ok? Do jeito que eu ensinei a vocês aí, pessoal, fazer o risco da parede, você vai fazer nas mesmas sequências para fechar todas as mesmas sequências para fechar toda a sua parede. E nos cantos, Fábio, nos cantos, quando não dá para dobrar o molde, por isso que é importante você ter um molde de papelão ou papel cartão. Mesmo que você faz um MDF, ou no acrílico ou no PVC, você tem que ter um no papel cartão. Por quê? Para chegar no canto, você dobrar ele. E quando não dá, você tem que olhar o pedaço que falta e fazer na régua mesmo. Ok? Aí você vai ter que usar a sua agilidade de artista aí e fazer na régua. Ó, agora nós vamos fechar. Fechar os dois riscos do 5 centímetros. E agora fecha, ó. Vai fechando, pessoal. Não é tão difícil, mas tem que praticar. Beleza? Ó, pessoal. Vou riscar mais esse daqui, ó. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, você vai fazer em toda a sua parede aí. Ok, ó? Como que vai já ficando bonito? Antes que alguém me pergunte, pessoal, a medida que eu estou fazendo aqui, ó. Só essa parte que eu vou pintar, ela está 1,67 por 1,24 de altura. Ok? Agora eu vou preencher o meu espaço aqui todinho, já para nós começarmos a pintura. E é isso aí, pessoal. Depois que você riscou a sua parede toda, agora nós vamos entrar na parte da pintura. Ok? Aqui eu vou usar uma fita crepe imobiliária. Eu não gosto de usar fita crepe automotivo, porque é muito forte a cola dela. Acaba arrancando a tinta da parede. Então, eu gosto de usar essa aqui branquinha, que é a linha imobiliária. Ok? E essa aqui é 18 milímetros, pessoal. Você pode usar uma mais larga, para garantir melhor aí. Mas eu vou usar 18 milímetros, se você quiser usar também. Beleza. Aqui é o seguinte, ó. Você tem que colocar, ó, de um jeito que a tinta venha a cobrir o risco. Sempre do lado de fora do risco, para a tinta cobrir o risco. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou usar três cores, né? Essa parte de baixo aqui, ó, você vai fazer tudo uma cor primeiro dessa parte de baixo, ó. Um, dois. Cada desenho desse, você vai fazer dois. Entendeu? De uma cor. No meu caso aqui, eu vou usar cinza. Esse aqui já está pronto, ó. Branco gelo de fundo, que eu apliquei. Já apliquei uma cor de fundo. Fago, mas... Minha parede, eu não quero aplicar uma cor de fundo geral. Você pode fazer por partes, ó. Ok? Mas se você fazer um fundo aí, vai ficar melhor para você trabalhar. Aí, o que que acontece? Você vai evitar menos trabalho, você fazer o fundo geral aí. Beleza? Ó, então, cada dois desse aqui, um cinza eu vou usar. Aí, o branco gelo eu já tenho. E essas outras duas aqui, ó. Vou fazer na cor preta. Só lembrando, pessoal, as cores é opcional. Não é porque eu faço essas cores aqui, que você é obrigado a fazer, não. Você pode fazer a cor que você querer. É opcional de cada um. Beleza? Ó, aqui de fundo eu apliquei um branco gelo semibrilho. Você usa tinta premium, pessoal. Primeira linha. Uma dica. Não use tintas linha econômica, de qualquer marca. Porque para fazer pintura decorativa, ela não é boa. Não dá um bom acabamento e ela não aguenta a fita crepe. Ok? Branco gelo premium. Vou usar um cinza premium também semibrilho. E a cor preta eu vou usar um acrílico fosco. Você pode usar acrílico, latex ou uma tinta piso também. Fica bonito. Ok? Fábio? E quando a parede não está lisa assim, que não tem como usar a fita crepe. Aí você vai ter que aprender a trabalhar só no pincel. E para evitar da fita crepe arrancar também o tinto da parede, massa, você também tem que aprender a trabalhar a parede. Fazer um bom preparo. E como que eu faço? Ah, no meu curso eu ensino. A preparar a parede. Eu ensino como trabalhar sem fita crepe. Que em alguns casos não tem como trabalhar com fita crepe. Você vai trabalhar só no pincel e acabamento. Lá nesse curso meu, de 3D, de um efeito 3D, lá eu ensino tudo isso. Como trabalhar só com pincel. Como trabalhar da maneira correta com fita crepe. E também a preparar a parede da maneira correta. Ok? Então vamos lá. Dicas concluídas. Colou a fita. Ó pessoal, do mesmo jeito que eu colei esse daqui, ó. Você vai colar nesse. Cada dois nesse aqui, ó. E depois, você sempre vê eu aí, ó. Com um paninho na mão. Por quê? Eu enrolo ele no dedo, ó. Para apertar a fita crepe na parede. Para não vazar a tinta. Beleza? Agora eu vou colocar todinha na parede, nessas partes aqui. E em seguida nós já começamos a pintar. Agora é o seguinte, pessoal. Você já colou a fita crepe na parte de baixo todinha. Na cor que você vai fazer. Lembrando que é opcional. Eu vou usar cinza. Você pode também, essa dica, ó. Pode colar a fita crepe um inteiro, assim, ó. Na diagonal. Depois vem só colando assim. Gasta um pouquinho mais. Só que adianta mais o seu trabalho. Ok? E uma dica importante, pessoal. Qual que é essa dica? Na parte que eu deixo do trabalho pronto. Não tem aquela imagem que eu deixo do trabalho pronto. Aquela imagem, muitos não sabem. Mas é para você tirar o print. Através do print que você tira do desenho pronto. Ele vai servir como guia para você ir olhando. Para não errar a pintura. E nem errar aí riscando na parede. Você vai olhando e riscando e pintando na parede. Ok? Então vamos lá. Aqui eu vou usar um pincel de uma polegada. A nossa tinta cinza semibrilho. Acrílico semibrilho, ó. Você pode usar também um rolinho de espuma. Cinco centímetros. Aqui nesse caso, ok? Também dá certo. Um rolinho de espuma. Esse aqui é um cinza. Não chega a ser escuro, pessoal. Um cinza mediano, ok? As cores é opcional. Um cinza médio esse aqui. Ó, não tem segredo. Depois da fita estar apertadinha. Vai só espalhando. Logo, logo, pessoal. Continua aí no vídeo que eu vou falar uma renda. Renda não. Vou falar sobre renda extra que você pode ter. E também como trabalhar com marketing digital em casa. E eu trabalho nas ruas fazendo as minhas artes. Mas logo, logo, eu vou me dedicar as artes só nos vídeos tutoriais. E nos meus cursos. E trabalhar só com marketing digital. Só em casa mesmo. Ok? E se você quer saber como eu estou já atuando nessa área de marketing digital. Fica comigo no vídeo. Já já vou falar pra vocês. Ok? Ó, pessoal. Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Você vai aplicar em todas as partes. Debaixo que nós colocamos a fita crepe. Beleza? Depois que vocês aplicam a primeira demão da cor cinza. Já pode aplicar outra segunda demão já em seguida? Não. Não pode. Por que não pode, Fabio? Porque se você for aplicar agora. Ela vai remover aqui embaixo. Aí vai atrasar o seu serviço. Ok? O que você vai fazer? Se o tempo estiver quente aí na sua cidade. De meia hora, duas horas. É o suficiente para você repassar. De meia. Um intervalo de meia hora a duas horas. Entendeu? Pode ser que com meia hora já pode repassar. Ou não. Agora se o tempo estiver chuvoso. Aí é mais tempo. Ok? Então, feito isso. Você vai passar a segunda demão. Para poder aplicar a fita novamente. E fazer a pintura da outra cor. Só que o intervalo da pintura para a fita crepe colar novamente é maior. Beleza? Já vou falar para vocês. E anteriormente eu falei sobre o curso meu de pintura 3D. O link está aqui na descrição do vídeo. Está aqui na descrição do vídeo. E esse curso é excelente. Para você que está começando do zero. Não tem conhecimento de material. Não tem conhecimento de ferramenta. Quer saber as ferramentas que eu uso. Como que eu uso a fita crepe corretamente. Como que eu preparo a parede. Então você vai ter um passo a passo do zero. Bem detalhado. Diferenciado aqui do YouTube. É um efeito que eu tenho lá. Futuramente eu terei muitos outros. Ok? E como que eu acesso a descrição do vídeo? Se você está no celular. É só você clicar aqui embaixo no título. Pintura decorativa 3D. Que vai abrir o box de informação. Vai estar logo abaixo. O primeiro link. Pintura. Curso pintura decorativa e efeito 3D 1.0. Beleza? E se você está no computador. Abaixo do título aqui. Se eu não me engano. Acho que é. Ver mais opções. Você vai clicar e vai aparecer aí. As informações. Corretamente para você. O link está no primeiro. O link da descrição. É o primeiro aí. Do curso. Beleza? Agora é o seguinte pessoal. A tinta já está seca. O que você vai fazer? Depois que secou. Você remove a fita crepe. É melhor. Porque você remover com a tinta úmida. O que acontece? Pode ser que a fita. Solte cola. Solte os pedaços. Você vai sujar a mão. Vai sujar a parede. Então é melhor você esperar secar. Ok? Ó. Fica mais fácil para você remover. Fábio. Fábio. Por mais que tenha esse seco é o torque. A hora que você puxar ela vai arrancar a tinta. Então você aguarda um intervalo de três a seis horas. Isso é trabalho decorativo. Você tem que ter paciência. Trabalhar com paciência. É uma terapia. Você tem que ter paciência para trabalhar com isso aqui. Não é aquele trabalho que você chega. Vai rapidão e vai embora. Entendeu? A não ser que trabalhe só no pincel. Aí é mais rápido o processo. Ok? Aí você vai colar a fita a partir de três horas. A seis horas. Um intervalo para colar a fita crepe em cima. E se o tempo estiver chuvoso. Aquele tempo chuvoso. Um brado. Meio frio. Aí de dez horas. Para frente. Para você colar a fita crepe. Ok? E só lembrando pessoal. Aqui eu apliquei três demônios de cinza. Para dar uma boa cobertura. Não se engane que você às vezes vai fazer o serviço. Pensar que vai cobrir com dois demônios. Às vezes cobre. Às vezes não. Às vezes tem tinta que pega até quatro, cinco demônios para cobrir. Mas o normal é duas demônios. Mas para dar um bom acabamento. Corta. Aplique três demônios ou mais. Ok? E antes que eu me esqueça. Lembrando. Falar da renda que eu estou tendo. Com marketing digital. Você vai saber quem é o meu professor. O link está aqui na descrição do vídeo. É o segundo link. Sobre marketing digital. Se você quer trabalhar em casa. Se aprofundar. E ter uma boa renda aí. Logo logo. Isso aí vai ser a minha renda principal. Eu vou me dedicar mais a isso. Ao meu vídeo. E. O meu curso. E o marketing digital. Então tenha boa renda. E aprenda com o melhor professor do Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo. O que eu quero de bom para mim. Eu quero que seja bom para você também. Ok? E se você quiser saber como eu estou tendo uma renda extra. Uma coisa eu falo para vocês. Não se acomode só com um tipo de renda. Tenha várias fontes de renda. Que você vai ter uma vida financeira melhor. O terceiro link da descrição aqui do vídeo. Tem. Como eu estou tendo uma renda extra. Abençoada aí. Tudo isso aí é curso pessoal. O primeiro link da descrição é curso. O segundo é curso. O terceiro é curso. Beleza? Confere lá. E agora nós vamos passar para o próximo passo na cor preta. Beleza? Bora pessoal. É a fita crepe na parte preta. Do mesmo jeito do outro. Porém com uma diferença. Qual a diferença? Espera aí. Já você vai ver. Ó. Essa aqui é a diferença pessoal. Na outra cor. Não teve a necessidade de nós usar o estilete. Para tirar essa ponta que passa para dentro. Para a parte de dentro. Está dando de ver bem no vídeo aí? Vou aproximar mais a câmera aqui. Para vocês verem aqui. Ó pessoal. Essa pontinha que passa para dentro. Para a parte de dentro. O que nós temos que fazer? Temos que recortar ela. Por isso que vocês viram nos meus vídeos aí. Eu com o estilete na mão e uma espátula. Eu sempre corto. Tem duas maneiras de cortar. Eu mesmo gosto de cortar. Com o estilete. Coloco a espátula. A espátula tem que ser uma espátula retinha aqui. Não a espátula gasta não. E corta. Com o estilete. Mas também tem a outra opção. Você colocou a espátula. Apertou. Só puxar. Já corta. Está vendo? Outra opção bem prática. E depois. Só apertar de novo com o pano. Aperta bem para não vazar a tinta. E aí já vai estar pronto para fazer a pintura. Ah, Fábio. Mas por que você não usa fita crepe? Um monte de gente pede fita crepe colorida. Pessoal, já falei de vários vídeos. Fita crepe colorida aqui na minha cidade. É mais que o dobro o valor dessa branca aqui. Como eu faço vídeos gratuitos aqui. Não compensa eu comprar fita crepe caro. Eu não tenho patrocinadores. E aqui eu gasto tudo do meu bolso. Então não compensa eu comprar fita crepe cara. Para eu estar usando em vídeos. Fita crepe colorida. Muito caro aqui na minha cidade. Então eu uso branquinho mesmo. Ok? Depois que você aplicou a fita crepe. Nós vamos fazer o que agora? Agora vamos pintar a cor preta. Parece um labirinto, né pessoal? Você que é novado na arte. Pode se confundir. E para você não se confundir. O que é bom você fazer? Marcar as partes que você vai pintar. Marca com lápis. Com risco. É que nem que aqui agora vai ser a cor preta. Você pode fazer um pezinho. Onde vai ser a cor preta. Entendeu? Para você não se perder. E quantidade de fita que você gastou nesse painel seu aí? Pessoal aqui. Nessas medidas que eu já falei anteriormente desse painel aqui. Gastei aproximadamente quase dois rolos e meio desse daqui. Beleza? Então vamos lá agora para a pintura. Vou usar o mesmo pincel uma polegada. Ou você pode usar também um de meia polegada. Mas eu vou usar o de uma polegada mesmo. A tinta preta. Só relembrando. É o acrílico fosco. Olha pessoal. Essa cor preta aqui duas de mão já cobre. Qual a marca que você usa a cobre de tinta? A marca não importa pessoal. O que importa. Essa tinta é a primeira linha. Prêmio. Alguns prêmios são boas. Outras não. Alguns prêmios são excelentes. E tem a segunda linha. Estande. Que também são boas. Beleza? Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Você vai fazer em todas as partes que você marcou. Não tem erro pessoal. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui fazendo. Você vai fazer em todas. Depois que você aplicar a primeira de mão. Aguarde o tempo de secagem que eu já falei anteriormente. Aplique a segunda de mão. E depois. Que secar. Remover a fita crepe. Ok? Trabalho concluído pessoal. Depois que você passou a segunda de mão. Ou mais. Depois que estiver seco. Só remover a fita crepe. Está vendo? O meu trabalho. Ele não arranca. A fita da parede. Isso quando é nós que prepara a parede. Se você não sabe preparar a parede. Confere no meu curso que eu tenho. Pintura decorativa. Efeito 3D 1.0. O link está na descrição do vídeo. Ok? Vou colocar mais uma aqui. Agora confere aí a imagem. O trabalho removido. Toda a fita crepe. E para você tirar um print. Beleza? Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só treinando e praticando que você vai conseguir ter um bom resultado na arte. Ok? Então, nos vemos na próxima. O link dos cursos que eu apresentei para vocês aqui neste vídeo está tudo aqui na descrição. As minhas redes sociais estão aqui também na descrição. E os outros canais que eu tenho também estão aqui tudo na descrição do vídeo. Beleza? Então, boa sorte. Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos na próxima.